Fala pessoal, PG aqui pra vocês, passando pra deixar aquele recado que todo mundo gosta www.espaçopesca.com.br, super promoção de queima de estoque de janeiro 2022, promoção válida até dia 31, último dia aí do mês, usa lá cupom de desconto, código PG e tenha 5% em qualquer produto aqui da loja aproveita pessoal, vai lá www.espaçopesca.com.br, valeu pessoal, um abraço então vamos lá pessoal, você vai editar lá www.espacopesca.com.br você já vai direto lá pra loja Espaço Pesca, loja feita de pescador pra pescador eu já tenho no meu carrinho dois itens aqui, eu vou acrescentar um só pra vocês verem como que é então eu vou colocar lá, por exemplo, vara lock, vou colocar 3 a 7 libras, uma vara que eu gosto bastante raizquinhas pequenas é sensacional e vou colocar uma unidade, vou colocar comprar, automaticamente quando você coloca comprar, você vai lá pro seu carrinho tá? Se eu quiser acrescentar mais coisa, eu coloco aqui ó, continuar comprando vamos comprar esse alicate aqui também, só pra vocês terem uma ideia alumínio com bainha, pronto, vamos lá pronto, aqui tá meu carrinho, toda vez que eu compro, que eu coloco alguma coisa, eu vou pro carrinho se eu quiser continuar comprando, clico em continuar comprando se eu quiser atualizar carrinho, atualize o carrinho agora eu venho aqui ó, mudar endereço tá? vou deixar esse endereço mesmo São Paulo, São Paulo, esse CEP atualizar automaticamente vai me dar as opções de entrega aqui escolho o que eu quero de 3 a 4 dias, de 4 a 5 pode ter opções também do correio nesse caso aqui, as melhores opções apareceram aqui eu já escolhi a que eu quero, aí eu coloco aqui o código, tá? ó, PG código PG aplicar cupom pronto, cupom PG me deu aqui ó, R$24,62 de desconto tá vendo aqui ó me deu R$24,00, 5% concluir compra se eu colocar concluir compra ele vai para as opções de conclusão, tá? é muito simples não tem segredo, tá? se você for pagar à vista inclusive você consegue mais 5% além desses 5% você pode já com esses 5% também pagar prazo no cartão em 4 vezes sem juros então não tem segredo usa aí o cupom PG tá? vale muitíssimo a pena aí depois você vem aqui coloca todos os seus dados experimenta direitinho escolhe a forma de pagamento aqui ó quero cartão de crédito eu quero boleto eu quero Pix finaliza a sua compra aqui tranquilo não tem segredo tá pessoal? é bem 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 simples use o código do cupom PG tá bom? bem simplesão valeu pessoal um grande abraço aí boas compras é bem básico tchau 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 tchau